Manhã Comunicar Comunicar Azul 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 Veículo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Todo 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 Advogado 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 Engraçado 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 Amarelo 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 Estórico 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 Manhã 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 Comunicar Comunicar Azul Azul Veículo Veículo Desenho animado Desenho animado Todo Todo Advogado Advogado Engraçado Engraçado Amarelo Amarelo Histórico Histórico Reciclar 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 Adiante 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 Longe 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 Caro 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 Escolher 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 Mãe 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 Alimentação 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 Liga 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 Olá 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 Além disso Além disso Além disso Reciclar Reciclar Aviante Aviante Longe Longe Caro Caro Escolher Escolher Mãe Mãe Alimentação Alimentação Liga Liga Olá Olá Além disso Além disso Além disso Máe Mãe Tinha É durável É durável É durável É durável Respeito 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 Barato 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 Tipo 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 Perigoso 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 Difícil 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 Nascermos 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 Distrito 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 Em 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 Murando Murando Adorável Adorável Respeito Respeito Barato Barato Tipo Tipo Perigoso Perigoso Difícil Difícil Nascermos Nascermos Distrito Distrito Em 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 Fraco 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 Boa 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 Mestre 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 Esqueço 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 Deitar 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 Flutuador 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 % % % % ausente 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 seu 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 voluntário 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 fraco fraco boa boa mestre mestre esqueço esqueço deitar deitar flutuador flutuador porcento porcento ausente ausente seu 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 voluntário 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 partida 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 excelente 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 si boni Cibonetes 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 Importam 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 Mercado 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 Estrangeiro 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 Lento 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 Desperdício 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 Retângulo 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 Significar 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 Partida Partida Excelente Excelente Cibonete Cibonete Importam Importam Mercado Estrangeiro Estrangeiro Lento Lento Desperdício Desperdício Retângulo Retângulo Significar Significar Fresco 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 Ventoso 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 Glieds 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 Convite 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 Chão 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 Serviço 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 Esquerda 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 Empurrada Empurrar 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 Poucos 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 Segredo 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 Fresco Fresco Ventoso Ventoso Bilhete Bilhete Convite Convite Chão Serviço 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 Esquerda Esquerda Empurrar 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 Poucos Poucos Segredo Segredo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lembrar 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 Coçar 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 Febre 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 Natureza 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 Vejo 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 Pergar 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 Remédio 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 Aceita Ao longo Ao longo Lembrar Lembrar As vezes As vezes Coçar 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 Febre Febre Natureza 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 Fejo Natureza Vejo Aceita Aceita Internet 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 Cidade 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 Senhor 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 Artista 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 Violento 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 Erros Erros Arros Arros Osso 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 Saltar 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 Oi 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 Fortz 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 Internet Internet Cidade 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 Arroz Arroz Osso Osso Saltar Saltar Oi Oi Forte Forte Vestido 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 Terra 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 Volta 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 Rabo 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 Local na rede internet 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 Ocultar 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 Você 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 Bem-vinda 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 Bolo 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 Surpreendente 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 Vestir Vestir Terra Terra Volta Volta Rabo Rabo Local Local Na rede Internet Local Na rede Internet Ocultar Ocultar Você Você Bem-vinda Bem-vinda Nevado 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 Canto 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 Avião 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 Garganta 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 Presa 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 Rir 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 Linha 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 Colocar 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 Retorna 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 Sopa 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 Nevado 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 Canto Canto Avião Avião Garganta Cor Shine Garganta Garganta Cor 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 Rir, Rir, Linha, Linha, Colocar, Colocar, Retorna, Retorna, Sopa, Sopa, Vender, 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 Motorista, 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 Turence, 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 Banco, Banco, Banco. Rico, 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 Rico. Desaporte, 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nublado 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 Sem 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 Fábula 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 Vender 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 Motorista Motorista Turante 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 Banco Banco rocket Banco Banco Nave espacial. Nublado. Nublado. Sem. Sem. Fábula. Fábula. Importante. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar, colocar, tráfego, 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 ilha, ilha, ilha. Ilha, três, 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 ouvir, ouvir. Ouvir, ouvir. Sentir. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Espaço. 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 Lua. 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 Colocar. Lugar. Colocar. Tráfego. Tráfego. Ilha. 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 Sentir. Fazer compras. Fazer compras. Espaço. Espaço. Lua. Lua. Como. 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 Tumscópio. 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 Rezão. 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 Velozes. 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 Exame 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 Chevoso 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 Clique Clic 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 Bola 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 Orgulhoso Cópio Razão Razão Velozes Velozes Frio Frio Exame 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 clique clique bola bola orgulhoso orgulhoso masculino 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 acreditam 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 esta noite esta noite esta noite esta noite 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 cumprimentar 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 Terceira. Diligente. 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 Sussurro. 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 Venha. 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 Uralha. 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 Masculino. Masculino. Acreditam. 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 Esta noite. Esta noite. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Torcer. Torcer. Diligente. Diligente. Sussurro. 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 Venha. Venha. Uralha. URALHA ESTAR 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 AMPLIA 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 HOMEM DE NEGÓCIOS HOMEM DE NEGÓCIOS HOMEM DE NEGÓCIOS HOMEM DE NEGÓCIOS MOVER 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 LOGISTA 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 Programa Ásia 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 Salve 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 Programador 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 Emprestar 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 Estar Estar Ampla Ampla Homem de Negócios Homem de Negócios Mover 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 Logista 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 Programa Programa Afro Ásia 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 V poison V�를 Nicole Programador Emprestar Emprestar Verifica 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 Viagem 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 Inteligente 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 Solta 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 Saúde 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 Fritar 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 Brilhante 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 Sepultura 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 Brinquedo 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 Poema 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 Verifica 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 Viagem Viagem Inteligente Inteligente Solta 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 Saúde Fritar Fritar Brilhante Brilhante Sepultura Sepultura Brinquedo Brinquedo Poema Durido 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 Ganhar 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 Temperatura 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Facto 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 Pintura 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 Eutrónico 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 Rainha Inseto 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 Glorido Glorido Ganhar Ganhar Temperatura Temperatura Lado Fora Lado Fora Meio Ambiente Meio Ambiente Facto Facto Pintura Pintura Eutronicum 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 Rainha Rainha Inseto Inseto Mensagem 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 Dragão 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 Museu 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 Novo 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 Procurar 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 Poluir-se 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 Névoa 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 Enviar 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 Enviar. Enviar. Milho. 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 Acontecer. 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 Mensagem. Mensagem. Dragão. Dragão. Museu. Museu. Novo. Novo. Procurar. Procurar. Poluir-se. Poluir-se. Névoa. 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 Enviar. Enviar. Milho. Milho. Acontecer. Acontecer. Planeta. 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 Escriturário. 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 PES MES 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 POPT 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 PLÁSTICO 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 INTRODUZIR 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 algum 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 e e e e e solvário 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 planeta planeta escriturário escriturário parece 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 mês mês pópto 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 plástico plástico introduzir introduzir ovo 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 e e Saudável Guirçom Luta 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 Selvagem 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Cedo 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 Implorar 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 Máquina 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 Local 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 Ordem 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 Lançar 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 girson girson luta luta selvagem selvagem por sorte por sorte cedo cedo implorar implorar máquina máquina local local ordem ordem lançar lançar ferrovia 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 sugerir 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 legal 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 Calendário 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 Seguro 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 Exemplo 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 Obedecer 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 Falhou 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 Quadra 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 Cuidado 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 Ferrovia Ferrovia Sugerir Sugerir Legal 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 Calendário Calendário Seguro Seguro Exemplo 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 Obedecer Sim Exemplo Obedecer Falhou 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 Quadra Cuidado Enquanto 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 Pustar 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Escorrendo 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 Nuvem 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 Peru 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 Correr 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 Descobrir 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 Euvento 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 Quiloroso 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 Enquanto Enquanto Postar 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 A futuro A futuro A futuro Escorrendo Escorrendo Nuvem Nuvem Peru Peru Correr Correr Descobrir Descobrir Evento Evento Quiloroso Quiloroso Estude 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 Subtrair 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 Metade 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 Nós 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 Tak Toque 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 Corredor 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 Através 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 Em linha reta. Favorito. 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 Relatório. 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 Estude. Estude. Subtrair. Subtrair. Metade. Metade. Nós. Nós. Toque. Toque. Corredor. Corredor. Através. Através. Em linha reta. Em linha reta. Favorito. Favorito. Relatório. Relatório. Informação. 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 Outro. Informação. Outro. 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 Clássico. 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 Resistente. 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 Solidou. 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 Deus. 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 Eu. 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 teste, 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 questionário, 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 claro. Claro, 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 informação, 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 outro, outro, clássico, clássico, resistente, resistente, Solido, Solido, Deus, Deus, Eu, Eu, Teste, 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 questionário, questionário, claro, claro, Biblioteca, 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 BALDE, 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 CIRCULUM, 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 PARQUE, 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 EXPOSIÇÃO, 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 Exposição Exposição Ebalha 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 Soldado 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 Lavo 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 Ator 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 Porquê 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 Biblioteca Biblioteca Balde Balde Círculo 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 Parque Parque Exposição Exposição Abelha 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 Soldado 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 Lavo 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 Ator Ator Porquê 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 Friado 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 Cavalo 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 Manter 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 Fogo 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 Flutário 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 Construir 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 Cartão-Pestal 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 Queimar 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 Juntos 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 Para 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 Friado Friado Cavalo Cavalo Manter Manter Fogo Fogo Solitário Solitário Construir 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 Cartão-Pestal 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 Queimar 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 Juntos 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 Sonolento 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 Cultar 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 Lição 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 Relaxar 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 Simbolo 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 Proprietário 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 Somente, 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 precisar, 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 ponto, 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 sono lento, sono lento, cultar, lição, lição, diferença, diferença, relaxar, relaxar, simbolo, simbolo, proprietário, proprietário, somente, somente, precisar, precisar, ponto, ponto, frente, 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 Presidente, 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 Capacete, Capacete, Capacete Capacete Baixa 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 Nubuloso 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 Árvora 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 Senhorita 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 Sopping 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 Conectar 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 Sombrio 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 Frente 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 Presidente Presidente Capacete 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 Baixa 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 Nubuloso 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 Árvora Árvora Sombuloso Senhorita 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 SOMBRIO BRANCO 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 IMAGINA 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 VENTISTA DENTISTA 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 DIRETOR 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 Passado 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 Questão 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 Pipa 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 Mandar 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 Especial 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 Piloto 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 Branco 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 Imagina Imagina Dentista 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 Diretor 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 Passado Passado Blanco Muito Questão Questão Po 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 Ó Mandar Especial Especial Piloto Piloto Amiga 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 Cão 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 Sair 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 Aconselhar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Já 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 Rota 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 Búbida 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 Cientista 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 A principal A principal A principal A principal Amiga 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 Cão 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 Aconselhar Aconselhar Com licença Com licença Já Já Roda Bebida Bebida Cientista Cientista A principal A principal Opinião 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 Personagem 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 Construção 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 Suave 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 Refeição 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 Tamanho 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 Clima 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 Seco 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 Anjo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Opinião Opinião Personagem Personagem Construção Construção Suave Suave Refeição Refeição Tamanho Tamanho Clima Clima Seco Seco Anjo Anjo Um negócio Um negócio Acima 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 Pinista 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 Vesibol 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 Passar Passar. Obrigado. Enigma. Tigela. Rocha. 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 Feliz. 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 Nome. 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 Acima. Acima. Pinista. Pinista. Vesibol. Vesibol. Passar. Passar. Obrigado. Obrigado. Enigma. Enigma. Tigela. Tigela. Rocha. Rocha. Feliz. Feliz. Nome. Nome. Indiano. Indiano. Indiano Indiano Leve 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 Caso 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 Usualmente 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 Atrás 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 Ensolarado 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 Tornar-se 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 Engenheiro 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 Atividade 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 Gráfico 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 Indiano Indiano Leve 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 Caso 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 Usual Usualmente 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 Atrás 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 Ensolarado Ensolarado Tornar-se Turnar-se Tornar-se Tornar-se Engenheiro 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 Atividade 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 Gráfico Gráfico Lírio 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 Pesciar 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 Bravo 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 Aqui 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 Poupar 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 Aguarte 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 Neve 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 Rosa 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 Igreja 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 Sobrevivência 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 Lírio 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 Bravo. Bravo. Aqui. Aqui. Poupar. Poupar. Aguarde. Aguarde. Neve. Neve. Rosa. Rosa. Igreja. Igreja. Sobrevivência. Sobrevivência. Rápido. 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 Próprio. 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 Pugaço. 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 Borda. 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 Pugaço. 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 Ciência Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Objetivo 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 Ainda 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 Escritório 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 Rápido Rápido Próprio Próprio Pogás Pogás Borda Borda Classe Classe Ciência Ciência Eu mesmo Eu mesmo Objetivo 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 Ainda Ainda Escritório Escritório Pared 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 Barulho 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 Buraco 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 Esposa 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 Prejuízo Prejuízo Criança 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 Tor 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 Eléctricum 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 Periodo Período De Férias Período De Férias Período Período De Férias Cole Cozinhar 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 Pared Pared Barmulho Barmulho Buraco Esposa Esposa Prejuízo Prejuízo Criança Criança Tor Tor Elétrico Elétrico Período de Férias Período de Férias Cozinhar Cozinhar Estranho 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 Impressionar, 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 impressionar. Ciclo, 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 ciclo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Escorregar, escorregar, escorregar. Escorregar, soro, soro, soro. Estranho, estranho. Xampu, xampu. Dei, deixei. Deixei. Anel, anel. Impressionar, impressionar. Ciclo, ciclo. Dinheiro, dinheiro. Escorregar, escorregar. Choro, choro. Castanho, castanho. Castanho, castanho. Famoso. 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 Tigra. 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 Livre, ca. Coração. 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 Querida 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 Mingai 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 Sintos 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 Como 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 Irmão 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 Clube 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 Castanho Castanho Famoso Famoso Tigre 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 Coração 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 Querida Querida Minguem Minguem Simples 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 Comum Comum Irmão 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 Clube Clube Brilhos Brilhos do sol Brilhos do sol Brilhos do sol Brilhos do sol Perder-se Perder-se Honesto 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 Plantar 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 Cheio 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 Segurança 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 Maio 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 Mudança 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 One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Brilho do Sol Brilho do Sol Perder-se Perder-se Honesto Honesto Plantar Plantar Cheio Cheio Segurança Segurança Meio Maio Mudança Mudança One Egg de Neve One Egg de Neve Qualquer Coisa Qualquer Coisa Nas Proximidades Nas Proximidades Nas Proximidades Nas Proximidades Sorte 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 Todo Mundo Todo Mundo Todo Mundo Sorte Todo Mundo Tesouras 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 Ter Ocance 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 Inventar 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 Perna 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 Fumaça A Fumaça 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 A Fumaça Estrada 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 Nas proximidades Nas proximidades Sorte Sorte Todo o mundo Todo o mundo Tesouras Tesouras Ter Ter Alcance Alcance Inventar Inventar Perna Perna Fumaça Fumaça Estrada 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 Estrada